Ai, ajuda, eu sei que tu és médico, mas ninguém quer receber este diagnóstico Mesmo sabendo que tem um médico por excelência E eu fui a Fortaleza Louvar o nome do Senhor E salva-nos ali, eu e a cantora Valmira Mendes de São Paulo, mulher de Deus, tem uma banda pentecostal O que eu recomendo Do coração em Fortaleza Esposa do pastor Moacir, da Segreda de Deus em Messejano E ela tem muitos conhecimentos médicos e ela vai orientar você e apresentar os médicos E ela chegou e disse, doutor, socorro e Maria Maria, eu já falei com os médicos para lhe atender um tal hospital Que eu sou apenas do lado do coração Respondo o coração Maria, isso está muito feio Era uma pele fina, irmãos Gabriel Que se rasgasse Seria uma ferida horrível E eu fui para aquele culto à noite Preocupada com férias Naquela ocasião chegou uma jovem para louvar a Deus A cantora Cida Bernardão, do Ceará, que hoje mora no Rio de Janeiro E ela começou a cantar Se eu simplesmente tocar Na orla do vestido de Jesus Serei curado E eu coloquei as mãos sobre O meu peito Em cima daquele Nódulo E eu disse, Senhor, me dá um pouquinho Só um pouquinho Naquela fé da mulher de frutos de sangue Só um pouquinho E quando ela cantava Milagre Eu disse, Senhor, me dá um milagre Se pedir com fé Você vai receber um milagre Para você e sua família Nesta noite Milagre Veio uma fé Que eu não sei explicar Não é aquela fé De dizer que eu tenho fé Que vai acontecer Não Ela veio Tirei a mão Já estou curada E não olhei Culto se processou Continuou Daí não o culto Vamos jantar Que a gente come bastante É bom isso Melhor do que beber cerveja Como é que você quer entrar no céu? Chegando em casa Fui tomar o meu banho Quando sai do banheiro A toalha caiu Põe a valminha De ser Maria Aonde está o cisto? Valdíria Subiu Desapareceu Desapareceu Jesus Curou Você pode dar uma glória Para ele? Glória Aí Jesus Você tem segredo com Deus? Intimidade com Ele? Se não tem Começa a partir de hoje Esse negócio de crente Sou crente com a Bíblia Embaixo do braço Sou crente Vizão adorante Vim para a igreja Não tem Uma experiência com Deus Não sabe contar Uma experiência Não tem Que isso? Não ganha uma alma Para Jesus Ao invés de ganhar almas Muitos estão por aí Passando nas igrejas Dão trombose Como diz o nordestino O AVC Aquela AVC mesmo Que fica a pessoa Tão troncho Para um lado Para outro Não é esse AVC Que eu estou falando Aquele que fica assim Olha como ela está Chegou Olha ali Aponta para outro Aqui está Quem é maior Do que esse tema Amém Lugar de adoração Amém E Ele diz Esta mão Que você colocou Sobre esses Cistos que você tinha Na hora que eu falar E te revelar Em quem Em quem Como Coloca Que eu vou usar Essa na água E imediatamente Vem aquela Mesma fé E Jesus Me autoriza A colocar E eu sei Que Ele fez Glória a Deus Aleluia E ele me dá Hora para mim Para não passar A água Que eu não deixo Tá Eu estou sendo Relógio aqui Não estou vendo Meu Deus Aleluia 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 Como inimigo Que ia matar você Pelejou Planejou Tirar a tua vida Hoje Jesus Cristo Está dizendo Para você Que Ele Quer colocar em você Dentro de você Dentro do seu ser Uma certeza Uma certeza Que na verdade Ele está contigo Porque Às vezes Nós Temo Jesus Mas não tem Será 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 Ele está contigo Você atravessa No caminhão Esse caminhão Ele vinha em alta velocidade Que Jesus Que Jesus Lindo Vem cá Ele aí O caminhão Já preparou O caminhão Grande carreira Para passar por cima Desse moço Matar esse moço Jogar esse moço Em uma distância E eu posso Contemplar O que iria acontecer Ali estava o seu corpo Da maneira que iria ficar Coberto por uma lona branca Uma mulher chorando muito Oh Deus Mas Jesus disse Para aí Satanás Eu ordeno Que você Pai Porque nesta vida Aqui Sou eu que morro De acidente Ele não vai morrer Vai bater as duas mãos Serial grave Para tirar a tua vida Pim Pim Mas Jesus Tira a tua E está tirando No seu corpo De uma alergia São muitos carocinhos Quando você fica Com alergia Saindo Não tem um ficando Com sarampo Não fica tudo Cheio de carocinhos Dá licença Certa vez Perguntaram Mas por que Que sempre Ela vai no pescoço Porque eu não posso Ir para as partes Dá para entender? Mas eu preciso Que a irmã Filme isso aqui Bem pertinho Mas está Mas Pastor Vem aqui Mais uma vez Mais uma vez Que situação é essa Aqui Pastor Olha Olha aqui Pastor Olha Que cor está Em tudo isso aqui É um triângulo Isso aqui Isso é um triângulo Está ficando Muito mais o rosto Não está? É um triângulo Escuro Ah fica aqui Com o rostinho Fecha os olhos Fecha os olhos Bem perto Coloca aí Olha aqui Fazendo uma pontinha Nota que vem Vem fazendo Olha Vem daqui Do lado esquerdo dele Não é nada De gola De roupa De sol Marca De sol Nada Ele vem crescendo Para cá Ficando com Uma ponta Para cá Está vendo Que ele vem Jamais para cá É por isso Que eu amo Jesus Bem roxo Pastora Maria Eu chamo os homens de Deus Vocês também são de Deus Quem é Sua esposa Namorada Não sei Que está aqui Por favor Com gentileza Rapidinho Esposa 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 Olha Meu Deus Parada Carreira Bem roxo Vem cá Vem cá Venha para aqui Vem cá Olha Estava bem pequenininho Mas agora Vem no torre Desceu Está vendo Sangue roxo Ele exorbeu Uma parada Carreira Meu Deus Pastora Coloca O ministério Será Grande Estudar Em nome de Jesus Cristo O diabo Preparou Tira as suas mãos Esse moço Ele se trouxer A parada Carreira Ele saiu da igreja Quando ele saiu De cima De portão O diabo Preparou Uma armadilha Jesus Está tirando Agora Tudo que o diabo Acabou para ele Sai em nome de Jesus Cristo Você já diga Agora Em nome de Jesus Cristo Amor Pastore Glória Aleluia E dove Jesus Pai Tudo Em nome de Jesus Desapareça Todo o mal Tudo 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 o mal Não tenha pressa A gente vai já para casa Não saiba aqui Se a sua vitória Eu estou apertando Poderia ficar mais roxo Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Oh Jesus Tudo Não vai ficar nada aqui Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém? Amém Glória a Deus